Fala meu povo galerístico, hoje eu assustei os tiozinhos, os pessoais, mas hoje eu não vou assustar ninguém não, tudo chique no último, fala meu povo galerístico, estamos chegando, eu falo o povo galerístico aí no meu canal, não pode falar galera, você não pode falar galera, galerinha, não pode, todo mundo fala galera, é só falar galera. E aí galera, não, aqui não, é povo galerístico, ok, 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 estamos chegando para mais um dia de agosto, agosto, cadê, agosto é esse mês aqui, esse mês aqui é o mês de agosto, agosto querido, agosto querido, vamos então falar do mês de agosto que hoje é o dia 13, dia 13 não, dia 14 de agosto, 14 de agosto, dia de número 226, dia do ano no calendário gregoriano, 226, e no 27 no bissexto, faltam 139 dias para acabar o ano. O ano está indo a passos de jabuti para o seu final, mas ele está indo, uma hora ele chega lá. Hoje, dia do combate à poluição, é complicado, porque eu vejo gente jogar latinha, jogar cigarro, jogar papelinho de biscoito, o que que dá na pessoa de jogar as coisas pela janela do carro? Ela vai ficar jogando, não é fazer que nem nos vídeos que a gente vê aí, a criança vai lá, pega e joga lá dentro, ou o gari vai e joga o lixo dentro do carro da pessoa, a pessoa não tem que ficar brava, hein, não tem que ficar brava. Eu sou uma pessoa que, tipo, se eu chupei uma bala, estou com o papelzinho, eu não consigo jogar no chão, eu coloco no bolso, aí na hora de lavar eu tiro, então se eu lembrar o lugar que eu chegar, eu jogo no lixo. O duro que não, onde eu moro, lá onde eu moro, muitas vezes você anda cinco, seis, até dez quadros, você não acha um lixinho para você jogar os negócios. Aí de vez em quando os caras, né, do lugar, pega o lixo, põe no pé do poste, você vai e coloca ali, mas você coloca, se o lixeiro, a pessoa que pega o lixo, o coletor, antes, no nosso tempo de criança, nós chamávamos ele de cheiroso, eles pegavam ar, porque tinha umas latas, era lata, ele pegava lata, jogava lixo, jogava lata, a lata da casa, da primeira casa da esquina aqui, ia parar na esquina lá do terceiro quarteirão, porque os caras iam levando as latas, iam coisando, enfim. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, dia do combate à poluição, por favor, ajude a combater a poluição. E dia do cardiologista, você que cuida do nosso... É tão pouco que fala? Dia de quem cuida do coração. Aniversário de Tenório na Paraíba, a Piaí em São Paulo, Barbacena em Minas Gerais, Barra do Mendes na Bahia, Caculé também na Bahia, Candeias, Guanambi, Ituberá, tudo isso na Bahia, Parnaíba no Piauí, Kixerá Mobim no Ceará e Sátiro Dias também na Bahia. A Bahia hoje... A Bahia é campeã! A Bahia tem aqui uma, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cidades. A Bahia ganhou. No Paquistão é dia da independência do Paquistão, você não sabe o que é o Paquistão? Não é uma raça de cachorro, o Paquistão é um país, é um país? O Paquistão é um país, né? Deixa eu ver. O Paquistão oficialmente é a República Islâmica do Paquistão, é um país, é um país. O Paquistão é um país. Vamos para o cristianismo? Vamos para os nomes, quais há? Hoje é dia de Eusébio de Roma, muito natural. Mártires de Otranto, também está tranquilo. E Maximiliano Maria Colby, hoje está light. O nome do santo hoje está da hora, está sossegado. Então, o Santos hoje não tem problema, não tem problema. Vamos ver aqui as pessoas que fazem aniversário. Ana Moser. Ah, Ana Moser não escolheram uma foto legal sua aqui não, filhota. Halle Berry. A Halle Berry pode estar, sei lá, bebendo, eu não sei, comendo jatobá que ela vai estar legal. Sarah Brightman. Sarah Brightman também não pegaram uma foto boa sua não. Badge Johnson, Steve Martin, Wynne Wenders e já veio um preto e branco, o John Galsworthy. O que o John Galsworthy é? Vamos ver aqui. Há um dramaturgo britânico. Suas obras mais notáveis incluem The Foresight Saga. Ele é de 1906 a 1921. E suas sequelas. A Modern Comedy e End of the Chapter. Chapter, eu não sei se é Chapter ou Chapter, enfim, vamos para as coisas legais ou não que acontecem nesse dia. Eu não gosto de fazer o negócio vir e escolher primeiro, porque o negócio não fica muito espontâneo, tá certo? Então vamos lá, sempre o primeiro, né? 29 a.C. Otaviano realiza o segundo dos três... Ué, eu tô vendo a mesma coisa? Cadê aqui? Otaviano arruma para celebrar a vitória dos dálmatos. Não, 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 esse negócio aqui tá errado, hein? Será que ainda valeu? Ah, tá, porque acho que tá contando ainda do outro. O que é no dia três também teve, então vamos pular, vamos ver o último aqui se é. Ah, não é não, sabe o quê? Em 2018, 35 pessoas morrem quando uma ponte que ligava Gênova à Ligúria, no norte da Itália, desmorona. Eu acho que eles erraram aqui, hein? E eu marquei na hora e não coisei, eu podia ter pulado, né? Mas eu sou sincero com vocês, eles erraram. O rei Duncano I é morto em batalha contra seu primo em primeiro grau e seu rival Macbeth. Este último o sucede como rei da Escócia. Vocês estão vendo que só tem coisa ruim. Ah, eu não peguei coisa do meio. Vamos pegar um negócio do meio aqui. Agora eu vou ler, eu vou procurar um rapidão aqui, ó. Aí, tá vendo? Tragédia, 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 aqui é ter cara a guerra. Ah, não, opa, não, esse não. Deixa eu ver. Ah, não, essa daqui não também. Ah, não, vamos pegar essa mesmo aqui, ó. Não, não, não. Em 1893, a França se torna o primeiro país a introduzir a placa de identificação de veículos. Ah, é a França que fez o negócio em 1893? Esses dias, é, esses dias. Bom, chegamos ao fim do ano de, do ano, ó, do dia 14 de agosto. A gente volta amanhã com mais um vídeo. E eu peço a você que deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal, se você gostar do nosso canal. Porque se você não gostar, você vai se inscrever só porque eu estou pedindo. E você nunca mais aparecerá por aqui. Agora, se o seu intuito é esse, é se inscrever para a hora que o YouTube falar que eu pus vídeos e você passar longe do meu canal, funciona também. Agora, se você gostar e quer fazer o contrário, se quando o YouTube for te notificar, você vira correndo para o canal do Gore e fique à vontade, ok? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.